Bom, tá, você toma um susto que eu tô ligado, né? E fala aí, pessoal, eu ia gostar de volta aqui na área de todos, muito bem-vindos a mais um vídeo E, mano, estamos aqui com mais uma informação de Brawl Stars, cara E hoje eu tô num ambiente sombrio, escuro aqui, porque... Porque sim, porque tá escuro e é isso aí Mas eu tô com essa luz maravilhosa na minha cara, ó Olha essa luz, caraca, ela quebra um galho, hein? E, cara, esses dias eu tava na minha conta, eu tive que trocar pra conta brasileira Porque eu tava com gift card na minha conta brasileira pra comprar gema E eu vi que o preço das gemas do Brawl Stars estava em reais Exatamente, do nada estamos com o preço de gemas do Brawl Stars em reais O que que tá acontecendo? Deixa eu explicar pra vocês o porquê que o preço tá em reais Não, não é um negócio que, tipo, vai lançar pro Brasil, tá em real Não, não é, calma Então eu vou aproveitar aqui pra falar que se você não é inscrito no canal Se inscreva, por favor, pra me ajudar E deixa o like, porque a gente faz com muito carinho isso pra vocês Dá informação, ativa o sininho, amo vocês E o preço das gemas estava em reais no meu Brawl Stars Porque eu simplesmente mudei a minha conta, que era canadense, pra uma conta brasileira Quando eu mudei pro endereço brasileiro, a Apple Stores, ou seja, o iTunes Converteu o valor de dólares que tava nas gemas em reais Então não, não foi o Supercell que fez isso Não é um preço oficial Tanto que as gemas estão muito caras Se você for ver, cara, o pacote de gema mais barato tá sete reais Exatamente, seis e noventa, sete reais Enfim, as gemas estão muito caras Mas é o que eu falei O preço não é da Supercell A Supercell não impôs esse preço Isso é basicamente a conversão que a Apple Store, né Faz dos dólares de gema Para os reais de gema, né Então eles converteram aí, mais ou menos Acho que um e pouco, dois dólares Pra sete reais Tá, mais ou menos, tá mais ou menos Mas não, esse não vai ser o preço final das gemas Podem ficar tranquilos que a própria Supercell vai impor um preço aí Mais elaborado, eu acho E o mais curioso é que no Brawl Stars você usa muito menos gema que o Clash of Clans Então o pacote mais caro de gema é 1850 gemas É um valor muito inferior de qualquer quantidade de gema no Clash Royale E isso porque no Brawl Stars as coisas são muito mais baratas Por exemplo, pra abrir uma Brawl Box você precisa de 10 gemas Coisa que no Clash Royale, vamos comparar uma Brawl Box com um pauzinho Michuruca Que seria umas 200 gemas, mais ou menos E pelo fato das coisas serem mais baratas, eles precisam fornecer menos gemas Então tá tudo meio balanceado ali, tudo meio que se liga Então é meio que igual E é basicamente isso Eu tirei essa dúvida aí pra vocês que uma galera tava tendo aí, cara A conversão não foi uma conversão real de dólar Então esse não vai ser o preço das gemas Foi só uma conversão que a Apple Store fez de dólar pra real mesmo Por uma política da Apple aí que em toda loja tem que ter o preço e tal Do dinheiro do país, enfim Não é nada oficial Pode ter certeza que as gemas vão vir com precinhos mais baratos E só pra falar aqui pra vocês que no Clash Royale As gemas já tiveram reajuste de preço Sim, eu lembro que custava 400 e poucos reais 390, não lembro quanto era O pacote mais caro de gema E passou a custar tipo 100 reais mais barato Eu lembro disso, cara Não vem me saber de barco que eu lembro disso, tenho certeza Mas é isso, pessoal, já temos aí as gemas em reais Não será mais ou menos esse valor Mas vai ser bem aproximado Porque a Supercell tenta igualar mais ou menos o dólar com o real Mas vai ser mais barato de qualquer jeito Iago falando, vazando, meu de abraço Até o próximo vídeo Se inscreva, deixa o like no canal, ativa o sininho Porque a gente traz a novidade aqui de primeira Valeu, falou e fui!